Meu nome é Francine, sou tosadora da Pets e hoje nós vamos falar sobre qual escova ideal utilizar no seu pet. Essa é a rasqueadeira de cerdas macias, porém ela tem proteção nas pontas. Ela é utilizada para filhotes, cães idosos e para fazer as partes mais sensíveis, como a parte do rosto, para evitar o contato com os olhos, boquinha e nariz. Também pode ser utilizada nas orelhas. Essa é a rasqueadeira de cerdas macias, ela é utilizada para pelos longos e vai fazer todo o efeito de bem acabado, uma escovação bem feita e bem apressiva. Ela pode ser utilizada em todos os tipos de pelagem. Escova de cerdas duras. Essa escova é utilizada somente para a remoção de nós, por isso que ela tem essa cerda mais dura. A escova de pinos é utilizada para cães com subpelo mais denso ou dupla capa, que a gente chama. Ela vai fazer toda a remoção daquela pelagem morta, porém ela vai preservar a capa que fica, que é o subpelo. Para cães mais sensíveis de dupla capa, nós vamos ter o mesmo efeito que a escova para filhotes, idosos, porém ela é mais espaçada a cerdas e tem a proteção na ponta. Então eu posso estar passando na parte do olho, orelha, parte de boca e fazer o restante do corpo. Essa escova é uma escova dupla e eu tenho a parte de cerdas de javali. Ela vai fazer toda a parte de retirada da gordura que fica na raiz e trazer essa gordura para a ponta do pelo. Isso vai auxiliar no brilho, no acabamento da pelagem. Essa daqui é a Pet Teaser. Ela pode ser utilizada tanto na área molhada quanto na área seca. O formato anatômico faz com que a gente tenha uma interação melhor e mais tranquila com o pet. Então eu vou estar fazendo esse movimento como se fosse uma massagem e suavizando os movimentos. Eu tenho dois tipos de cerdas. Uma cerda mais dura. Essa cerda mais dura é para cães de dupla pelagem ou dupla capa. Essa cerda mais macia é para cães de pelagem lisa ou pelagem curta. E qualquer dúvida, visite a Pets e procure nosso centro de estética. Nós tiraremos suas dúvidas. Legenda Adriana Zanotto